Se eu tocasse o instrumento Ia fazer lamento no meu violão Mas eu só canto, trago o meu encanto Disfarço o meu pranto e firmo bem forte na palma da mão Se eu tocasse o instrumento Ia fazer lamento no meu violão Mas eu só canto, trago o meu encanto Disfarço o meu pranto e firmo bem forte na palma da mão Se eu tocasse o instrumento Ia fazer lamento no meu violão Mas eu só canto, trago o meu encanto Disfarço o meu pranto e firmo bem forte na palma da mão Até acho importante meu ofício de cantante Isso que me faz respirar Ah, mas já pensou que esse colacho Se eu pegasse nesse baixo Ninguém ia me pegar Se eu tocasse o instrumento Ia fazer lamento no meu violão 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 Mas eu só canto, trago o meu encanto Violão O Estado Desfarço o meu encanto Violão Valinhada Roque Que oposites Folha Poderia Partida Ou Rosal Desar A õe Pet possa Pro Lamento do meu pião Mas eu só canto Trago meu encanto Desfaço o meu pranto E firmo bem forte na palma da mão Se eu tocasse o instrumento Ia fazer o lamento do meu pião Mas eu só canto Trago meu encanto Desfaço o meu pranto E firmo bem forte na palma da mão 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 E vimos bem forte na palma também Salve, salve família! Salve meu pai, minha mãe, salve meus irmãos Salve minha ancestralidade, salve meu axé Salve minhas amizades, salve o que a rua me ensinou Salve o rap, salve o hip hop Salve as arquitetas da música brasileira Salve Jovelina Pérola Negra Salve Clementina de Jesus Salve Leci Brandão Salve Dona Ivone Lara Salve o samba! Salve o samba! Vida se natal e soltando o caíba Atravesseu os ativários e chegamos a você Viva!